O Lucas falou que eu tenho que tirar o amigo cientista do ScienceVlogs Brasil, mas eu não estou achando papel. Olá pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Mingau. E eu sou do canal de Mingau. E bom, quem me tirou no amigo cientista foi o Lucas do canal Mural Científico, que é um ótimo canal. E o Lucas é uma pessoa incrível e eu estou muito feliz que o Lucas tenha me tirado. Então, um abraço aí para o Lucas e um abraço aí para você que está assistindo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e eu tirei o Johnny do de Mingau no Amigo Cientista do ScienceVlogs Brasil 2019. O Amigo Cientista é uma brincadeira que a gente do ScienceVlogs criou como se fosse um amigo secreto para a gente fazer vídeos uns para os outros. E como o Johnny trabalha principalmente com paleontologia e evolução, eu resolvi fazer um vídeo sobre como que a gente sabe a idade dos dinossauros. Roda a vinheta! Este canal é membro do ScienceVlogs Brasil. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever aqui no canal. O Mural Científico ainda é um canal muito pequeno e a gente precisa de ajuda para conseguir alcançar mais pessoas com nossos vídeos. Então, clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ajuda a gente. Bom, todo mundo sabe que a Terra tem 4.5 bilhões de anos de idade. E todo mundo também sabe que existem seres vivos extremamente antigos aqui no planeta. Um dos mais famosos que já dominaram o nosso planeta foram os dinossauros, que viveram de 230 milhões a 65 milhões de anos atrás. Os dinossauros antecedem a própria espécie humana. E de fato, todo mundo sabe o que eu falei. Mas, você já se perguntou como que a gente sabe isso? Como podemos ter tanta certeza dessas datas se ninguém estava vivo na época para ver? A resposta está na física. Existem certos elementos na natureza que são radioativos. Ou seja, eles são instáveis e ficam emitindo energia enquanto perdem massa. Esse processo é chamado de decaimento radioativo. E esse processo de decaimento deixa para trás alguns produtos de decaimento radioativo. É como se fossem as provas do crime. Então, quando você tem um grupo desses elementos radioativos presentes em alguma coisa, como, por exemplo, uma rocha, você é capaz de determinar a idade dessa coisa, por exemplo, dessa rocha, através desse processo de decaimento. A taxa de decaimento é fixa para cada elemento. E essa taxa é chamada de meia-vida do elemento. O conceito de meia-vida é definido como num período de meia-vida, metade dos átomos daquela substância, naquela amostra, terão decaído. É necessário usar a meia-vida, porque o decaimento de cada átomo individual é impossível de prever. Porém, o decaimento do grupo como um todo, esse sim, segue uma taxa estranha de constante, extremamente fixa. Por exemplo, a meia-vida do carbono-14, que é um elemento muito utilizado na datação radiométrica, é de 5.730 anos. Isso significa que, se eu tiver uma rocha com 10 átomos de carbono-14, daqui 5.700 anos, eu só vou ter 5. Daqui 11.400 anos, eu só vou ter 2,5. Outros elementos, porém, têm uma meia-vida diferente. O potássio-40, por exemplo, tem uma meia-vida de 1.25 bilhões de anos. O carbono-14 é muito utilizado para a datação de elementos mais recentes. Porém, como eu disse agora há pouco, ele tem uma meia-vida muito curta, quando comparado a outros elementos radioativos. Então, na verdade, para medir a idade dos fósseis de dinossauros não-avianos, que são os mais antigos, não se utiliza o carbono-14. Geralmente, para isso, se utiliza o urânio-238, o urânio-235 ou o potássio-40. Esses elementos radioativos acabaram sendo incorporados às rochas do nosso planeta durante o seu processo de formação, o que acabou sendo extremamente útil para a gente, porque essa coincidência nos permite datar essas rochas e saber a idade do nosso planeta e das coisas que viveram nele. É importante ressaltar esse ponto. Não é os ossos dos dinossauros fossilizados que são datados. A datação é feita nas rochas às quais esses fósseis estão associados. De fato, esse processo possui uma pequena complicação, porque esses elementos radioativos são normalmente encontrados em rochas ígneas, que são aquelas rochas formadas quando o magma, o lava, se solidifica. Só que fósseis de dinossauros não se formam em rochas ígneas, porque eles estariam saterrados por lava e tudo seria destruído. Eles se formam em rochas sedimentares, que são rochas formadas durante anos e anos de processos de sedimentação. E essas rochas sedimentares não costumam conter esses elementos radioativos. Para resolver esse probleminha, os cientistas precisam procurar por camadas de rochas ígneas associadas a essas rochas sedimentares que contém o fóssil. Fazendo isso, eles conseguem encontrar a amplitude possível de idades dessa rocha. Eles conseguem determinar que ela foi formada entre os anos X e Y. E, a partir disso, estudando então as rochas sedimentares, eles conseguem determinar com precisão qual a idade de cada camada e, portanto, qual a idade do fóssil. É muito importante reforçar que esse método é extremamente confiável. Nunca foram levantadas objeções sérias à adaptação radiométrica dentro da ciência. Por que eu estou reforçando isso? Porque muitos movimentos negacionistas, principalmente os criacionistas de terra jovem, que acreditam numa terra de 6 mil anos de idade, adoram criticar esse método e tentar fazer parecer para o público que ele não é confiável, que existe alguma dúvida da sua confiabilidade dentro da ciência. Não se enganem, esses grupos mentem. Eles fazem isso porque a adaptação radiométrica demonstra de maneira muito clara que a Terra, com certeza, tem vários bilhões de anos de idade. E não os 6 mil anos que eles gostariam que fosse para se adequar às suas crenças religiosas. Infelizmente para eles, porém, esses testes são muito precisos e possuem uma grande concordância entre eles mesmos. Ou seja, os testes com urânio e com potássio dão resultados similares, o que reforça que muito provavelmente os dois estão corretos. E, naturalmente, esses testes também já foram validados com outras opções não radiométricas. Resumindo, não existe nenhum motivo legítimo para duvidar da confiabilidade da adaptação radiométrica. E é assim que nós sabemos que a Terra é sim muito velha e que os dinossauros reinaram por ela por milhares e milhões de anos. E aí, pessoal do Mural Científico? Não sei se vocês já me conhecem, mas eu sou lá do Olá Ciência. E quem tirou o Mural Científico nesse Amigo Cientista fui eu. E é aqui no Olá Ciência que eu fiz um vídeo presente para o Mural Científico. Bora lá conferir? E, porra, pessoal! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. Esse vídeo é uma... E esse vídeo faz parte do Amigo Cientista Science Vlogs Brasil 2019. Eu não sou o único que está participando. Tem vários outros canais. Eu tirei o Domingal. O Domingal vai ter tirado alguém. Então vai ver o vídeo do Domingal. O pessoal do Olá Ciência tirou um vídeo para mim. E eles fizeram um vídeo para mim. Então vai ver também. Vai estar tudo aqui na descrição. E vai estar também a playlist do Amigo Cientista Science Vlogs Brasil para você ver os vídeos de todo mundo que faz parte da rede e que está participando do Amigo Cientista. Então vá prestigiar. Vá ajudar os canais de divulgação científica nesse país porque a gente está precisando. E a recomendação de livro da semana é o excelentíssimo Tudo o que você precisou desaprender para se tornar um idiota do Meteoro Brasil. Como vocês podem ver eu já comecei o livro e eu estou gostando bastante e ele é um livro muito importante nesse período que a gente está passando de teorias conspiratórias e ameaças do fascismo e tudo mais. Então leiam esse livro. Ele é excelente. Já deu para ver pelo começo que vai ser material de altíssima qualidade. Eu estou muito empolgado para continuar a ler ele. Se você comprar o livro pelo link da Amazon aqui na descrição você ajuda muito o moral científico a permanecer de pé porque eu tenho contas para pagar e isso aqui não é exatamente a operação mais lucrativa do mundo. Então dá uma mão para a gente compra o livro ou se você quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon clica no nosso link e compra através de lá que você vai ajudar muito o moral científico. E é isso. Por hoje é só e até a próxima.